Na leitura anterior, os lacaios bem que tentaram procurar feiurinha, porém, ninguém achou feiurinha, nem o castelo, nem o príncipe. Então, as princesas ficaram muito preocupadas, principalmente Dona Branca. Vocês compreendem o perigo que todas nós estamos correndo? Perguntou Dona Branca. Uma heroína como nós desapareceu sem deixar vestígios. Até o castelo e o marido dela desapareceram. Desse jeito... Já procuraram por algum sapatinho de cristal perdido em alguma escadaria? Palpitou Dona Cinderela tentando ajudar. Se encontrarem um, é só experimentar nos pés de todas as... Cala a boca, Cinderela! Raleou Dona Bela Fera. O negócio é sério? Se uma heroína como nós sofreu alguma coisa ruim, isso quer dizer que o encanto de nossa felicidade eterna foi quebrado. Continuou Dona Branca. E sem esse encanto, algum desastre pode acontecer com qualquer uma de nós, a qualquer momento. Todas entendiam que os tempos de felicidade eterna tinham acabado. Todas, até Dona Bela adormecida, que estava bem acordada naquela hora. Não é possível, comentou Dona Rapunzel. Acho que os lacaios procuraram errado. São todos os incompetentes. É preciso procurar direito, falar com as pessoas certas. É preciso interrogar todos os personagens secundários da história da feiurinha. Boa ideia! Concordou Dona Rosa Flor de Lamoura Torta Encantado. Vamos repassar toda a história da feiurinha sem esquecer nenhum detalhe. Depois, vai ser fácil localizar os personagens secundários. Você começa, Rapunzel? Eu não me lembro direito. Talvez, se você começar... Dona Chapeuzinho tirou outro brioche da cestinha e pôs-se a comer baixando a cabeça. Sabe, eu também não me lembro da história da feiurinha. Ninguém, nenhuma das princesas, se lembrava de nada. Nem Dona Rosa Flor, nem Dona Cinderela, nem Dona Bela Adormecida e nem a Dona Bela Fera. O que vamos fazer agora? Desesperou-se Dona Cinderela. Como vamos investigar um desaparecimento sem conhecer a história da desaparecida? Com quem vamos falar? A quem vamos perguntar qualquer coisa? É, ajuntou Dona Chapeuzinho. Os lacaios informaram que ninguém viu a feiurinha. E o que é pior, ninguém sequer sabe quem é essa tal de feiurinha. Só tem um jeito, lembrou Dona Rosa Flor de Lamoura Torta Encantada. Que jeito, não tem jeito, desanimou-se Dona Bela Fera. Tem sim. Pense só, como é que as pessoas ficam conhecendo as nossas histórias? Olha só, pessoal, que pergunta interessante, né? Como é que nós conhecemos as histórias das princesas? Será que elas irão encontrar a feiurinha? Essa princesa desaparecida? É o que vocês irão conferir na próxima leitura. Tchau, tchau.